e está escuro clarei feia isso da luz para nós aí a primeira vez que abrir essa janela eu achei que eu quebrei aqui ó vem aqui a vida pra ver aí faz assim ela cai ó e quebrei a janela quebrei a casa mas não tem um jogo aqui eu não sei como é que faz mais me perdi e aí é isso ela vai ver assim e só eu acho que eu quebrei mesmo quase que eu quero a porta mas agora eu aprendi é que são dois movimentos um movimento será lá toda pra cima ela abre assim abre só um bocadinho em cima tá vendo vamos fechar de novo ok até aqui embaixo mas você abre até a metade aí você abre o foco então gente viu ela que intrigente eu sou burrão e portugal vou ficar com saudade daqui a vitória e vai começar aqui nesse vale de música música que não para o tempo inteiro com as comparações de jeito e com grandes shows de arte Vem Bars! É bom! Meu coração carnaval Faz de tu Favoritar Te convido pra sonar Na sintonia Do meu peito Eu fiz um vídeo sobre elas. Ai, 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 me deu até vontade de abrir um estabelecimento aqui em Miami, que não tem. Vender rede, mas não é rede social não, é aquela rede pra ficar na preguicinha ouvindo Ana Vitória. Mas fiz um vídeo usando imagens que eu encontrei no YouTube, imagens no canal delas, inclusive. E eu tinha uma certa curiosidade com o show delas, porque apesar de gravarem muita coisa ao vivo, elas gravavam em casa, né? Faziam umas gravações bem simples, caseiras e muito bem gravadas. Na verdade, muito bem cantadas, né? Mas eu queria realmente saber como é que ia ficar o som da voz das duas no microfone ao vivo. E não gravadas no estúdio ou gravadas em casa, ali, violão e voz. Bom, vamos ouvir mais um pedacinho? Então, vamos ouvir mais um pedacinho. Amor de mim. E eu achei tudo tão lindo Mas tão lindo Essas duas são tão lindas no palco Microfone baixo Aí depois aumenta Ó, tá chegando E eu não só tinha essa expectativa de ouvir a voz das duas cantando num palco grande com o microfone Como eu também tinha muita curiosidade de ouvir as duas harmonizando Em você encontrei o meu melhor Enfim, é um show cheio de carinho, cheio de amor, cheio de paixão E na hora que elas cantaram trevo Eu senti aquele friozinho na espinha Aquele suor escorrendo pelos olhos Aquele suor escorrendo pelo amor, cheio de 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 Opa, não posso deixar correr solto não Tem que segurar esse arquivo de vez em quando Pra resumir, pra gente encerrar Ana Vitória Ana e Vitória Parabéns, que coisa linda É realmente emocionante ver essas duas Ver onde elas chegaram Elas acariciam todo mundo com a música E com as suas vozes É um show muito bonito de ver De uma tranquilidade De uma paz Só faltou aquela redezinha lá pra gente deitar e ficar curtindo Eu sempre gostei das duas E agora gosto mais ainda Muito afinadas, muito precisas Muito firmes com a voz Apesar da delicadeza E da suavidade Mas essa evidentemente é a minha opinião E eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário Se você gostou desse vídeo Não fique acanhado Clique em gostei Agora, se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Direto de Portugal Até o próximo vídeo Um forte abraço As coisas começaram a dar certo O financiamento coletivo Chamar os amigos e todos aqueles Que gostaram do trabalho delas no EP Chamar todas essas pessoas Para contribuírem com dinheiro Para montar um CD inteiro Nós somos Dudu Ana Vitória E esse é o vídeo do nosso projeto De financiamento coletivo Então, pra quem não conhece Nós somos Tocantins E a gente começou no YouTube em 2013 Mas a gente só existiu de verdade No comecinho desse ano Quando a gente gravou o EP E a resposta foi tão linda Mas tão linda Que agora a gente vai gravar Nosso primeiro disco Ó, vou explicar Tem esse disco Que não existe ainda Mas que vai E também tem a gente Sonhando bem muito Cheia de vontade De fazer isso acontecer E daí tem tu Que gosta do nosso som Que acredita na gente E também quer ver esse disco pronto Direto é isso, gente Chama os migtudo A família O tio O cachorro O papagaio O lagarto O gatinho Chama todo mundo E vamos todo mundo voar junto Sério E elas voaram mesmo Num projeto arriscado Desafiador E corajoso Ou tudo Ou nada Elas tinham prazo De 60 dias Para arrecadar 48 mil reais Elas arrecadaram 61 mil e 500 Elas acabaram Atingindo A meta do projeto Mais ou menos 10 dias antes Do projeto Acabar E o projeto Continuou crescendo Foi muito legal As pessoas abraçaram A causa Foi muito lindo Ou seja É sinal que as pessoas Realmente adoraram Ver vocês duas cantando E estavam ansiosos Pelo disco É inclusive Esses nomezinhos Que estão aí São as pessoas Que participaram No projeto Aqui está o nome De todo mundo Que financiou o projeto Que legal Agora vocês estão com o clipe Agora eu quero ir Sucesso na internet Foi bem bonito Vocês imaginavam Que ia arrebentar Desse jeito Que estava arrebentando A gente não imaginava Nada que estava acontecendo A gente é tipo Entrega para o mundo E fica esperando Claro que você espera Que seja lindo Mas quando vem A resposta assim É cercana A gente é um A gente é um